Fala galera, Kassinar e hoje vamos conferir as promoções da virada gamer da nuvem que tiveram início hoje, dia 19 de dezembro, às 15 horas da tarde. Esses descontos de final de ano da nuvem vão ficar ativos até o dia 4 de janeiro de 2019, teremos aí mais de duas semanas de promoções na nuvem. Dos mais de mil jogos, DLCs e pacotes que estão com descontos, eu separei cerca de 90 para trazer aqui no vídeo, e por esse motivo a lista vai ser bem grande, então eu vou somente falar o nome do jogo e o seu desconto, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo também. Eu já adianto que teremos jogos como The Witcher, PUBG, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 e muitos outros. Antes de começar a lista de jogos, peço que avalie o vídeo com o seu joinha, e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que inscreva-se e ative o sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos. E eu tenho uma dica aqui para vocês economizarem mais ainda. Se você for realizar alguma compra através do Paypal, você pode digitar o código PAYPAL NOEL dentro do carrinho para receber mais 14% de desconto em todos os jogos disponíveis. Bom, eu vou organizar a lista de maior desconto para menor desconto. Lembrando que os jogos da nuvem podem ser ativados através da Steam ou em outras plataformas. Recomendo que vocês fiquem ligados na hora da compra. Começando aqui com Darksiders Warmaster Edition, que está com 85% de desconto, saindo de R$ 34,99 por R$ 5,19. Darksides 2 Definitive Edition está com 85% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 8,29. Sniper Ghost Warrior 1 Gold Edition está com 85% de desconto, saindo de R$ 14,99 por R$ 2,19. The Witcher 1 está com 85% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 2,49. The Witcher 2 também com 85% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 5,49. Don Clancy's The Division com 85% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 14,99. Se eu não me engano, é a melhor promoção que esse jogo já teve. Sniper Ghost Warrior 2, com 82% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 3,58. Injustice 2, outro jogo que também está com o melhor desconto que eu já vi, com 80% de desconto, saindo de R$ 129,99 por R$ 25,99. Mortal Kombat 10, com 80% de desconto, saindo de R$ 59,90 por R$ 11,90. Middle Earth Sword of War, com 80% de desconto, saindo de R$ 119,90 por R$ 23,90. Middle Earth Sword of Mordor, com 80% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 9,99. Eu acho que é um dos melhores descontos que esse jogo também já teve. E agora, Batman Arkham Asilion, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins e Batman Arkham Origins Black Gage, estão com 80% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 7,30. O Batman Arkham VR, também está com o mesmo preço, com 80% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 7,30. E Batman Arkham Knight, com 80% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 9,99. O Watch Dogs 1, com 80% de desconto, saindo de R$ 59,99 por R$ 11,99. Dirt 4 e Dirt Halley, com 80% de desconto, saindo de R$ 105,99 por R$ 21,09. Insurgents, com 80% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 3,99. Lords of the Fallen, com 80% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 10,99. Outro Celeste 1, com 80% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 7,34. Planet Cluster, com 76% de desconto, saindo de R$ 81,99 por R$ 19,59. Se eu não me engano, também é o menor preço que esse jogo já teve. American Truck Simulator, com 75% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 13,99. Eurotruck Simulator 2, com 75% de desconto, saindo de R$ 39,99 por R$ 9,99. Dark Souls 2, com 75% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 19,99. Dark Souls 3, com 75% de desconto, saindo de R$ 859,99 por R$ 39,89. Dark Souls 3, com 75% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 19,99. Dark Souls 3, com 75% de desconto, saindo de R$ 159,90 por R$ 39,89. Grid 2, com 75% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 12,49. Jurassic World Evolution, outro jogo que também está com seu menor preço desde o lançamento, com 75% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 24,99. Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, com 75% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 13,99. Outlast 2, com 75% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 13,89. Overcooked 1, com 75% de desconto, saindo de R$ 38,99 por R$ 9,69. Project Cars 1, com 75% de desconto, saindo de R$ 89,99 por R$ 22,49. Quantium Break, com 75% de desconto, saindo de R$ 72,99 por R$ 18,09. Santos Row 4, Santos Row The Third e Santos Row Get Out Of Hell, estão com 75% de desconto, saindo de R$ 27,99 por R$ 6,99. Worms Armageddon, com 75% de desconto, saindo de R$ 27,99 por R$ 6,89. Todos os jogos da franquia de Worms estão nessa faixa de preço, mas eu só trouxe esse, porque senão o vídeo vai acabar ficando mais longo do que o esperado. Watch Dogs 2, com 75% de desconto, saindo de R$ 129,99 por R$ 32,49. Grid Out Sport, com 74% de desconto, saindo de R$ 72,99 por R$ 18,25. Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Rogue e Assassin's Creed Black Flag, estão com 70% de desconto, saindo de R$ 39,99 por R$ 11,99. Assassin's Creed Unit, está com 70% de desconto, saindo de R$ 59,99 por R$ 17,99. Assassin's Creed Syndicate, está com 70% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 23,49. Far Cry 1 e Far Cry 2, estão com 70% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 5,99. Far Cry 3, está com 70% de desconto, saindo de R$ 39,99 por R$ 11,99. Far Cry 4, está com 70% de desconto, saindo de R$ 59,99 por R$ 17,99. Far Cry 4, está com 70% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 29,99. Darkest Dungeon, com 70% de desconto, saindo de R$ 45,99 por R$ 13,69. This World of Mine, com 70% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 10,99. Assassin's Creed Origins, com 67% de desconto, saindo de R$ 159,99 por R$ 52,75. Don Clancy's Ghost Recon Wildlands, com 67% de desconto, saindo de R$ 159,99 por R$ 51,99. Don Clancy's Rainbow Six Siege, a versão Starter, que é a mais barata, está com 70% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 14,99. Killing Floor 2, com 67% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 18,47. Project Cars 2, com 67% de desconto, saindo de R$ 159,90 por R$ 52,49. Conarion, com 66% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 12,49. Metro 2033 Redux, e Metro Last Light Redux, estão com 66% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 12,57. Choke Mechanic Simulator 2015, com 66% de desconto, saindo de R$ 19,99 por R$ 6,79. Drogo Ball Fighter Z, com 60% de desconto, saindo de R$ 149,90 por R$ 59,89. Naruto Chiburuto, com 60% de desconto, saindo de R$ 139,90 por R$ 55,89. The Witcher 3's World Hunt Game of the Year Edition, com 60% de desconto, saindo de R$ 99,99 por R$ 39,99. Fire Cry 5, com 60% de desconto, saindo de R$ 159,99 por R$ 63,98. Se eu não me engano, também é o menor preço que esse jogo já teve. CSGO Prime Status, com 57% de desconto, saindo de R$ 58,99 por R$ 24,99. Fórmula 1 2018, com 50% de desconto, saindo de R$ 109,99 por R$ 54,49. Naruto 1, Naruto 2, estão com 50% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 39,99. Naruto 4, está com 50% de desconto, saindo de R$ 96,99 por R$ 48,49. Tekken 7, com 50% de desconto, saindo de R$ 129,99 por R$ 64,89. Assassin's Creed Odyssey, com 50% de desconto, saindo de R$ 159,99 por R$ 79,90. Se eu não me engano, também é o menor preço que esse jogo já teve. Players On No Battlegrounds, com 46% de desconto, saindo de R$ 55,99 por R$ 29,99. E também é o menor preço recente que esse jogo já teve. Conan Exiles, com 40% de desconto, saindo de R$ 99,49 por R$ 59,68. Sniper Ghost Warrior 3, com 36% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 31,89. Frost Punk, com 33% de desconto, saindo de R$ 57,99 por R$ 38,49. Rise of Industry, com 33% de desconto, saindo de R$ 49,99 por R$ 33,44. MotoGP 2018, com 30% de desconto, saindo de R$ 93,99 por R$ 65,78. Cuphead, com 25% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 27,49. E Overcooked 2, finalizando a lista, com 25% de desconto, saindo de R$ 47,49 por R$ 35,49. Nesse vídeo aqui, eu fiquei meio robotizado nele, porque eu queria trazer a maior quantidade possível de jogos. Acabei falando rápido demais, para que assim, um vídeo fique mais curto e que você assista ele. E esses são, até o momento, os destaques da virada gamer da nuvem. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado cerca de 3 horas após o início dessas promoções. E por esse motivo, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, podem aparecer novos jogos em promoção na nuvem. Lembrando aí que amanhã, dia 20 de dezembro, teremos o início da Steam Winter Sale. E vamos cobrir ela aqui no canal. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, peço que contribua com o seu joinha, inscreva-se e ative o sino de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!